Aliás, o Zico sabe muito bem dessa situação, pra quem não sabe, um dos irmãos dele, o Nando, teve problema na época da ditadura, ele sabe muito bem do que passa uma família, então ele sempre foi uma voz pra alertar o brasileiro na hora de votar, pra saber que esse país tem tudo pra dar certo, porque quem morou fora, no Japão vocês não tem ideia, ele é um deus no Japão, eu sei porque eu já vi, tanto lá no Japão, que eu fiquei na casa dele, como também em viagens na Itália, o japonês se fala do Zico, é um absurdo, e o respeito e o carinho, mesma coisa na Itália e em outros países, então a visão crítica é diferente de quem morou fora, sabe até valorizar o que tem aqui. É, totalmente, e em algumas situações a gente quer servir de exemplo, que trazer pra gente, eu estava conversando isso lá no camarim, dando uma entrevista justamente sobre as diferenças que a gente tem no Japão, que a gente tem que poder tirar proveito disso, né, e que eu procuro tirar mesmo, e a Vila falou de um fato muito importante, dessa questão da gente, você sabe muito bem, quando cobria futebol, viagem pra tudo que é lado, o único lugar que você fica menos é na tua casa, com teus filhos, com a tua esposa, com a tua mulher, com a tua companheira... Muitos anos a Sandra foi pai e mãe, né? Então, agora, quando teve a pandemia, eu tinha vindo aqui pro meu aniversário em 2020, né, em março, quando eu estava pra voltar, estourou a pandemia aqui, eu não pude mais sair e o pessoal fica aí. Foi a primeira vez em 46 anos de casado que eu fiquei quatro meses na minha casa, dormindo todos os dias com ela, e curtindo a minha casa, curtindo ela, a gente se curtindo, nós dois, e é uma lição de vida muito importante, né, e ali é que você vê o quanto nós somos cúmplices um do outro, porque muita gente está todo dia, enjoa, cansa, essas coisas todas, cara, foi maravilhoso, é uma pena que foi num momento dos mais difíceis que nós estávamos passando. Falei, não, vamos viver aqui, porque o homem lá em cima está abençoando a gente, vamos estar com toda a nossa família aqui, e aproveitei bem. Histórias, todo mundo aprendeu alguma coisa com a pandemia.